A presença, duas presenças na verdade, presenças ilustres aqui da nossa querida diva Alaide Costa que está aí, muito bem-vinda, uma das maiores cantoras da história da humanidade, não só do Brasil e de um grande campeão olímpico Anderson que está aqui, muito bem-vindo campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei, sejam bem-vindos aí, uma honra, viu gente? A presença do Eugênio Aramui também, compositor, vitalista